Se você não quer sair de casa, pede um delivery de cerveja. Você não pode sair de casa, você pode pedir um delivery. Aí quanto é promoção, não é? O preço que é o delivery. Pede 15 cervejas. Toma todas pedrada, meu príncipe. Não tem uma. Olha aqui, qualquer uma, qualquer uma. Vamos pegar essa aqui. Vou pegar essa aqui que é só para registrar quando, se não bastasse, o lockdown e tudo. Tá tentado. Vamos fazer o seguinte. São 15 que eu comprei, né? É barato, é um aplicativo legal. Nem falo. Vou fazer aqui. Peraí. Deu uma chacoalhadazinha. Sem pedra. Vamos fazer o seguinte. Bora abrir essa. Que Deus que ela... Vou mudar de mão aí. Um sinal de Deus. Não bebe. Vamos pegar aleatório. Vou olhar para cá. Qual o negócio? Qual o negócio? Essa aqui. Essa aqui está mais ou menos. A senhora não pode sair. Não pode. Ele espumou, né? A senhora não pode sair. Não, olha. Olha. Rapaz, então. Um fetiço. Está acontecendo. O que que ela não está balançando? Está aí. Isso. Surpreende. Eu falando mal dos caras. Cara. A gente sacode. Parece que está... Como é? Um congelado, né? Ou seja, eu estou perdendo a prática. Ou a idade está vencendo os sentidos. Mas vamos lá. Vamos ver. Sério. Juro por Deus. Não foi má fé, não, cara. Deixa eu ver quando... Eu estou mais... Eu acho que está quente. Essa é a segunda vez que eu peço por esse aplicativo. Espera aí. A gente está nos... 178 pelos. Eu tinha 14 anos. 14 não. 17 anos com uma namorada minha. Hoje deve ter 178, de 14 para a minha idade atual. É 32. Deve estar 200 e alguma coisa. Também está dos 100, né? Que tudo procria. Eu espero que meus pelos também tenham procriados, né? Tem gente que odeia eles. Eu disse, não, calma, gente. Não é questão de... De... Como é que... Ah, é questão de machismo. Heterossexual. Se não, é de negritude mesmo. Sabe? É de se reconhecer negro. É de resistência. Não tem nada a ver com sexo. É tipo assim. Você se aceitar. É de aceitação. Não tem nada a ver com orientação sexual. Coisa parecida. Mas deixa eu tomar minha cervejinha aqui. Só um minuto. Não estava congelada. Eu retiro tudo que eu falei. Então vamos botar pra congelar. Mas é legal, cara. É um aplicativozinho. Pra ficar a dica. Nossa, graças a Deus. A cerveja tá lotada. Não tem onde botar. A cerveja tá lotada, não. Então a geladeira tá lotada, não. Pra quem poucos dias não tinha onde dormir, né. Então tá de bom tamanho. Bola tomar. O resto da cerveja. Cara, eu compro banana. Olha, minhas bananas estão ficando meio escuras, né. Porque eu não tive tempo. Muita coisa, muita coisa. Chega um dado momento que aí... E o pior é que tu não ganha dinheiro com isso, não é. Porque tem, tipo assim, correção de artigo. A revista. A gente não vai dar nome de revista, né. Revista científica de tal lugar. Tá mandando o artigo. As cegas. Onde você será o avaliador. E se você possivelmente conhecer alguém do autor. Enfim. Autor não, que é as cegas, né. Aí você acaba trabalhando, né. Porque, tipo assim, vale currículo, né. Vale currículo e... De dois em dois anos você precisa provar que você fez alguma coisa. Nos dois anos. E agora, com a pandemia. Todo mundo diz que se funcionário público não trabalha. Tem que você trabalhar. E dessa forma... A gente acaba trabalhando. A gente não trabalha de graça, não. Isso é exagero, não. A questão é que a gente deveria trabalhar só dentro da universidade... Eu acho que não vou falar isso, não. Não vou falar isso que eu falo a bobagem. A gente trabalha no Brasil. Nós somos servidores públicos. E... Dessa forma, a gente trabalha e pronto. Tem que trabalhar. A orientação de TCC. Só nesse semestre, eu tô cansado. São 10 ou 12 TCCs. E o pior, né, isso. O melhor é isso, né. Eu não imaginava que eu tinha feito tudo isso, né. Fui fazer o relatório dos dois anos... Desculpa. Bianual. Então, de dois em dois anos... A gente tem direito à progressão. A gente tem que fazer um relatório. Quase que dia a dia, o que tu fizeste, né. Se tu trabalhou. Se tu trabalhou ou se não trabalhou. E depois esse relatório, ainda tem que passar por uma equipe... De outros colegas teus, pares. Pra saber se... Pra confirmar. Eles... Os caras confirmam. Página a página. Documento a documento. Aí de lá, esse documento vai pra uma outra equipe... Na reitoria. Pra ratificar. E às vezes eles... Olha, isso não é isso. Volta de novo. Pra você mostrar que você trabalhou, né. As pessoas acham... Não sei nos outros órgãos, né. Mas acham que a gente não trabalha. Mas não trabalha pra caramba. De fora que a gente presta conta, né. E se presta conta... Eu acho que é necessário, né. Não acho. Enfim. Tô aqui pra falar disso. Tô afim de... Pronto. Falar que eu comprei a cerveja que tava pedrada. Não tava. Mas tá bom. Gente. Bora falar um pouquinho sério, né. Falei hoje com meu paizinho. O primeiro jacaré preto que eu vi. Meu pai. Foi vacinado... Não tinha ontem, se não me engano. Mas o caso é sério. O Oeste do Pará. Foi... O Oeste do Pará, que eu chamo, né. O Oeste do Pará, mas enfim. O Baixo Amazonas e Calha Norte, como é chamado. Pela definição do zoneamento econômico e ecológico, né. Foi decretado lockdown. Ou seja... Toda aquela região, a partir de segunda-feira, pelo decreto estadual fechado. Conversei muito com meu pai hoje, pra ele aceitar algumas coisas, enfim. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque... Realmente eu tô num momento de folga. Não tem computador, não tem nada. Nem lá no escritório, que é o meu quarto. Eu chamo de escritório, que tem uma mesinha, eu chamo de escritório. Então, nem lá no escritório, que é essa porta que tá lá. Não tô trabalhando. Num momento de descontração, por isso é da brincadeira. Mas, estou aqui na torcida. Falei com muita gente hoje de Manaus. E de Santarém, inclusive. O pai, minha mãe, em Wanda, em Manaus. Enfim. Sem contar que desencarnou um amigo meu nessa madrugada lá em Manaus, por Covid também. Então, sintam-se abraçados. Sintam-se. Eu tô bebendo só, né? E vou me manter assim até eu não começar. Só tô achando ruim que meu cabelo tá alto, né? Com o cabelo bem mais baixo. Então, meu grande beijo, meu grande abraço. Minhas forças. Meu pedido em oração pra Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor de Nazaré. Pra quem for de fé, pra quem for católico. Que vocês consigam superar isso. Que vem de Manaus. Foi na primeira vez. Vem avançando, avançando. E nós estamos aqui. Belém. Está no caminho. Então, a gente espera em Deus que isso acabe em Manaus. e no Baixo Amazonas. Não só por não chegar em Belém. Mas, eu preciso acabar. Vacina pra todo mundo. Mesmo que não tenha. Se for tua vez, vai lá, te vacina. Se você vacinar, você não só te protege, você protege os outros. Se você não se vacinar, você ajuda a matar todo mundo. Beijo, gente. Fala meu príncipe no YouTube. TJ Allen Care, que é um projeto maravilhoso. Você precisa compartilhar. Você precisa divulgar. Frank de Oliveira. Capitaneando isso. Essa galera linda, maravilhosa. E toda. Beijo. Valeu, meu príncipe. Tchau, Alan Care. Tchau, todo mundo. Beijo. Vamos ficar com Deus. Tchau.